Fala aí pessoal do YouTube beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu piteiro e um ser humano aqui ó não é pendurado olha só coisa feia perninha balangando e tamo aí galera hoje a nossa primeira busca traz do quê do quê de um castor galera ou castor algum bicho né tipo um tatu né para a gente tá utilizando uma coisa que seja útil para a gente porque tá difícil cara a gente precisa de um bicho de farm rápido para gente tá conseguindo bastante madeira bastante pedra então os dois bichos de farm são né o tatu né e também o pessoal encheu de construção foi que eu falei para você que era para tá cheio de de castor cara e não tem mais os castores eles abandonaram a gente e qual que é essa série o Mega ah não tu começa tu canta porque ah Mega eu quero assustar o pessoal então eu só gosto de ver então eu só gosto de ver então vamos dois juntos então no 3 1 2 3 foi isolados isolados meu Deus do céu cara isso aí é a voz do 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 Zé Ruela com um chupim deixa eu aumentar aqui o gama galera que agora a gente precisa de gama a gente precisa de gama que a gente quando a gente não sai de dia sai de noite então basicamente é isso né você recuperou a estamina vamos lá vamos lá galera então a gente vai atrás aí pegou é a gente precisa de um bicho de farm então a gente vai voltar atrás hoje cara agora não sei só essa bunda do metralho aqui deixa eu ver problema é achar esse bicho de farm meu aí eu botei na câmera de longe para poder enxergar a mesma leg também tá dando uns leguinzinho da hora velho show de bola esse leg e o pessoal tá olha só aí aí eles fizeram até casa aí e aí o cara fechou e olha que beleza cara fecha e arrebenta com a gente cara mata respawn só botaram só botaram o portão ali para então eles botando o portão se aqui tinha algum respawn de castor alguma coisa já não aparece mais porque eles matam respawn entendeu então infelizmente galera a gente tá 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 difícil de achar castores o pessoal tá matando é difícil de achar tudo aqui é o vale dos castores mais é o vale vale dos castores aonde a gente foi eu e o mega esses dias também tá construção então nem vou para lá que não adianta a gente vai perder tempo tem barco tem barco tem base tem de tudo cara só que e também é meio longe para gente ir lá também né é o castor e o castor e o piteiro ele cansa muito rápido é só que eu acho que não vai ter opção será que lá vai ter alguma coisa de repente a de repente sei lá nasceu algum seu respawn algum ser humano lá vamos vamos descer aqui olha só os cara começa as bases e não termina eles começam e não termina e polui o mapa cara é assim que funciona e oficial galera o pessoal tá reclamando metrária porque no oficial você não tá conseguindo fazer uma série bacana cara não tem como ontem na live eu mostrei para vocês eu mostrei ao vivo é ontem mas eu não sei qual o dia que vai sair esse vídeo então é possa ser que nesse vídeo é você estejam vendo bem depois da live então é complicado porque o servidor tá de 72 de 70 74 de 70 a mais tenta e a lá metralha a lá deu de onde a gente entra e larga ela o gamer metralha algo e metralha é você é eu é eu fala que é eu não deixa eu comentar aqui fala é nóis olá galera o pessoal aqui ó tá aparecendo aí vamos ver aqui embaixo não aqui é o ponto no cara o que é o pântano e tá escuro em tá escuro em tá escuro em tá escuro em tá escuro eu acho que a galera tô zoando ai não e lagu vixi lagu e lagu bonito cara pensei que não ia cair eu vou ali naquele drop nossa base é o perto do bagulho verde né é coloca lá em pé rodelisco verde e deixa eu ver aqui galera a gente vai pousar aqui para recuperar a estamina que aqui a gente sabe que não vai ter problema deixa eu ver aqui que isso vê se você pega aqui ó pega aqui vê o que que tem nesse drop aqui para de andar na minha frente então viadão pega aí vem vem e tem ver se tem algum item necessário pra gente ver se tem um rex uma porta de madeira moldura de janeiro vem 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 tem bicho me atacando aí 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 vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui aí tá da minha frente peguei pegou vai embora vai embora vai embora aqueles que gosta não esse bicho é muito chato mas pior que o zona zona fala que é na zona Franca de Manaus na Franca de Manaus vamos lá vamos lá galera vamos atrás de tudo bicho aí cara tô perdidinho onde é que a gente tá mega e conhece caraca não eu tô conhecendo mas o problema não é conhecer o problema é essa escuridão que tá aqui caraca velho e olhando meu mapa aqui que não dá para enxergar nada no mapa caraca galera e agora velho eu tô arriscando eu tô arriscando eu tô arriscando eu tô dando a de louco velho a estamina pode acabar a qualquer momento e eu cair em qualquer lugar aí cheio de nossa e se for pântano isso aqui mas como é uma bonita não dá uma olhada embaixo aí ver se tem alguma coisa muito arriscada aí a gente já parte para o meio do do da praia eu tô indo para a praia cara tô indo para a praia tô indo para a praia eu não quero morrer acende a tocha aí mano a minha tocha sumiu ah vou morrer ah tá caindo turbulência 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 nossa tenta cair perto do do verdinho ali ó drop verde aí a gente chega lá tem dois rex dois giga e um pronto-o-o-ro brigando batendo no outro aquele trupé eu já perdi eu já perdi um piteiro assim no escuro pronto aí ó aí cê é da pedrinha cima da pedra a gente é sussa é sussa agora eu tenho que ver onde é que a gente tá qual localização que a gente tá mas infelizmente no mapa oficial a gente consegue tá tá vendo localização cara deixa eu ver eu vou me matar na água cadê cara onde é que a gente tá nossa tá tudo escuro galera a gente tá perto da montanha de gelo é então é aqui mesmo que eu queria vir é onde eu queria vir só que ó é uma base ali vai ter uma base ela tá eu vou a já estamos perto do 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 também tá meu dano aqui já fica meio atento ver se você vê o vale dos castores a gente vai entrar agora nele aqui ó gastou em baixo tá mais pousa na em cima de alguma coisa eu acho que aí está muito escuro galera não dá pra ver nada mas acho que não é que não né então tá meio escuro cara não tô conseguindo e olha aqui ó aqui ó achei é aqui galera eu vou rosinha e posicionar essa pedra aí eu vou respawnar nossa vou pousar aqui beleza será que tem alguma casa ali vê se tem alguma casa ali embaixo ó tem um castor embaixo ó aí ó aí dá ó tem uma casa de castor aqui também até um alfa ali ó vem 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 o alfo o quê um alfa reto lá cara e a a a a frente cara é um alfa nossa cheia de casinha de castor agora agora tá cheia de casinha Que tem um alfa ali Ele bugou lá Não, ele bugou, mas ele vai Ele bugou? Nós não conseguimos matar ele, cara Nós não conseguimos matar ele Dentalha uma coisa aqui, ó Vamos chamar a atenção dele, então Recupera a estamina, hein A gente leva ele pra longe É, tem que chamar a atenção, só que daí você tem que Você não pode perder os itens seus, né Tem que tomar cuidado Ah, pega aqui meus Não, faz o seguinte, atira Atira com uma flecha normal, você tem flecha de pedra aí? Não, só de narco Nossa, se eu tivesse de pedra Dá pra atirar nele Porque ele tá bugado ali Só que ele consegue sair, eu acho Será que ele consegue sair? Quer fazer o teste? Eu acho que sim Petralha, me pega, me pega que tem alguma coisa tremendo, rápido Não, não é nada, não Ah, tá Esse aí o de lá Ah, filho, não dá não Quando ele começa a ficar doidão assim, é fogo Galera, cheio de casinho de castor Vamos tentar Ele nos viu, metralha É, ele nos viu, então vamos levar ele pra longe Tá vindo atrás? Tá Então deixa ele vir atrás Não, dessobe um pouco, viado Eu tô muito perto dele Ele tá vindo? Acende a tocha, por favor Tá vindo, tá vindo, tá vindo Não, não, não Eu tô enxergando ele aqui Mas eu não tô enxergando o caminho Petralha, sob viado Eu não tô enxergando o caminho Dois noobs na floresta, galera Assim que funciona Vamos lá Vou levar ele pra... Ele não tá vindo mais? Não, não tá mais vindo Mas ele saiu lá de perto Né, mas a gente tem que tirar ele de perto Totalmente Zen de lá, tá ligado? Sobe, viado Acende a tocha aí, acende a tocha aí Não tem mais tocha Caramba, né Precisa fazer uma tocha, cara Cadê ele? O que que precisa fazer tocha? De pedra e madeira Ele saiu do respaldo Foi pro meio do mato Não, mas aí tem que ficar atento, né? Vamos descer aqui Galera, olha só as nubadas Da galera, cara Isso aqui Arriscando morrer Não, ele tá lá, ó Ele tá lá, ó Lá no meio do mato, lá É, só que nós tem que tirar ele dali, então Você consegue fazer uma flecha? Uma tocha? Faz uma tocha Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tocha Deixa eu ver Tocha, a peça de madeira, cilha e pedra Deixa eu fazer Que daí eu acendo ela Fica mais fácil Tem alguma coisa ali no mato, ó Olha o piteiro, olha o piteiro Olha o piteiro Ele tá vindo pra cá Quem que tá vindo? Ele tá parado Ele tá parado Ele parou Acho que ele é vindo Eu tô olhando ele lá Tá, fica de olho dele aí, cara Não vai nem abandonar aqui não, cara Deixa eu pegar Sobe no piteiro aí Sobe no piteiro e deixa Deixa eu aqui, cara Imagine Galera, é o seguinte Vocês tão vendo que aqui Ah, cara, eu tô pesado, mano Eu tô pesado, velho Eu tô pesado Vamos lá Vou fazer Vou fazer duas tochas Vou fazer duas tochas Deixa eu dropar essas coisas aqui Não, vou fazer uma só Porque aí eu já joguei item fora aqui Então não tem necessidade Nossa, cara Não, eu fiz duas Vou deixar duas aqui Vamos lá, então Nossa, eu tô com fome, cara Tô com fome, acredita? Eu tenho frutinha aqui É, eu vou comer Eu vou comer a frutinha roxa Aqui, não vai ter jeito Não, não fome não Tem aqui de narco Não, narco não Vou comer narco berry Eu morro Não, eu tenho a minha berry Ah, tá Não, mas agora eu já comi um pouquinho Só pra mim manter a energia aqui Vamos lá, vamos lá Ele tá indo lá pro fundo Ele tá indo lá? Tá indo pra lá Tem certeza? Não dá pra gente arriscar? Vamos ver, pera aí É, ele tá indo pra longe Tá indo embora lá Isso, deixa ele ir pra lá Isso, vamos lá Galera, é o seguinte Agora a gente vai tentar Tomar um castor, cara Como é que a gente vai fazer Pra tomar um castor? Não sei Cara, eu não tô enxergando nada Me dá a tocha Pega as flechas aqui Tá, pega Pega uma tocha aqui Eu vou dropar Na sua frente aí Beleza Beleza Tá aí? Pegou? Como é que tinha sumido? Tá, deixa eu pegar aqui Primeiramente eu preciso Achar onde é que tá Os castores Onde tá os castores, cara Acho que eu Provavelmente o bicho Deve ter matado ele Não, não pode matar Ah, é mesmo, cara O que que eu vou fazer, Mega? Olha, é o seguinte Temos que ser rápido Eu vou Abrir o ventário aqui E já vou sair Vamos ver o que ele tem aqui Abrir e sair Ele vai vir atrás de mim Os castores Ai, meu Deus do céu Tá vindo algum Atrás de mim? Não Não? Eu só de abrir o inventário Ele já vem atrás Então você fica meio atento Você vê que eu abri Eu vou abrir o inventário De novo Vou pegar algum item Só pra ver É, eu enxergo melhor Sem a... Sem o... Tá, beleza Sem a tocha É, eu vou pegar algum item Aqui, galera Vou pegar algum item Aqui, vamos ver Vou pegar o sim Paca de olho no alfa lá Peguei aqui, peguei Peguei Agora se vir, vai vir Se vir, vai vir Você entendeu, né? Não Será que o bicho Matou todos os castores, velho? Provavelmente Tava indo um tempo Ah, velho Tava dentro da área Galera Tentativa falha aí De pegar o castor, cara Cadê os castores, mano? Cadê os castores, velho? Ah lá, o alfa Tá voltando, hein? Oh! Como que eu consigo demolir aqui? Demolir o quê? O que você quer demolir? Ah, o cara dessa base aqui Ele não tá entrando Vamos ver se ele tem alguma coisa ali Não, demoli tudo aí, cara Cadê a casa dele? Ah, dá pra dar demolition aqui, ó Pronto, demolir Demoliu, cara? Não demoliu, não Ah, demoliu Ah! Cai Deixa eu pegar aqui mais itens Ah, mano O alfa matou tudo Tá voltando O alfa tá voltando Não, ele tá voltando Mas eu tô mais esperto Eu tô com olho nele Tô com olho no gato Outro no peixe Então vamos roubar as coisas aqui, cara Vamos roubar as coisas aqui dos castores Já que os castores não tá vindo Depois vamos ali na base do cara ali Ver se tem alguma coisa Já que dá pra demolir Ah, não tem castor aqui Tem o castor do outro lado lá Do coisa lá? É isso? Aonde? Lá do outro lado, cara O problema é aquele alfa ali Não, não tem, galera Castor A gente vai acabar devendo, cara Castor pra vocês Fiquei triste agora Hashtag chateado Vem, vem, vem Cadê tu? Tô aqui Galera Toma ali na casa do cara De repente tem alguma coisa ali Antes de encerrar o vídeo Cadê? Ali, ó De madeirinha ali Ah, mas você quer ir justo Onde o Raptor tá, né? Mas pousa em cima Ele não vai conseguir entrar na casa É, só que você sabe Que ele destrói tudo, né? Aí, ó Pousei Obrigado Ele tem um gol lá embaixo Vai pra frente Cadê você? Putz, eu vou morrer Fudeu Não, vem aqui, vem aqui Ah O piteiro caiu, cara O piteiro caiu Eu vou ficar escondido atrás da casa aqui Ah, vou morrer Vou morrer Vem, piteiro Vem, piteiro Vem, piteiro Vem, piteiro Morreu? Não Eu tô conseguindo dar dano nele Não sei porquê Ah, morri 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 Pega o piteiro e vaza Pega o piteiro e vaza Pega os meus itens Se você conseguir Filha da mãe, cara Ele tá nos teus itens ali Não, então tenta pegar o piteiro e vaza Tenta pegar o piteiro e vaza, cara Já peguei, já peguei Vazou? Afasta ele pra longe Afasta ele pra longe E volta pra pegar os itens Beleza Galera Galera É o seguinte Vocês viram aí A gente consegue fazer merda, né? A gente somos ricos em fazer merda Mas graças a Deus O Mega pegou piteiro Né? Então foi morto por um Alpha 70 Cara Que merda, velho Mas tamo aí, cara A gente faz de tudo pra fazer merda Né? Né, Mega? É, que eu estou concentrado Procurando o Alpha aqui pra poder descer É, não Procura ele aí, cara Vamo ver aí qual é que é, cara Vamo ver aí Ahn Você tá muito concentrado aí? Não, não Vou pegar teus itens Você conseguiu? Vai, vai, vai Pega os itens Pega os itens Pega o data Take all Munta e vaza Nossa, eu tô pesado Munta no piteiro Munta Pode munta Ele tá muito longe Sai, frutinha Joga as frutinhas fora Sai, frutinha Vai, pega depois Sai, frutinha Vai, vai, vai Caraca, velho Eu tô tenso Eu tô muito tenso Só que a gente A gente tá mais esperto, galera Hoje a gente não tá perdendo o bicho, tá? A gente tá atrás de bicho Então você pegou todos os itens E tá trazendo de volta Traz pra base Peguei, tô voltando Sabe não é que a base, né? Acho que sim Não, então, tá bom Não era a resposta que você queria Não, não era Mas tudo bem Mas, galera Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente não encontrou O castor que a gente queria Eu acho que o Raptor Ele matou todos, cara Ele matou todos os castores É, provavelmente Ele tava ali há muito tempo, eu acho E o pessoal melhor Agora a gente já sabe A gente pode voltar ali Pra ver o que tem na casa do cara ali Não, não A casa do cara Não quer mais nem saber, não Não Por causa dessa casa do cara A gente quase morreu de novo Quase perdeu tudo Então, não Deixa a casa do cara aí Deixa o cara de novo Eu tô atrás da montanha de gelo Eu vou pra onde agora? Não, não é atrás Você segue a praia Segue a praia Mas na praia Por exemplo Eu tenho que ir ao contrário Da montanha de gelo Isso, ao contrário Isso Seguindo a praia Você vem seguindo a praia Dando a volta Aí você vai encontrar Não tem erro É, tranquilo Mas galera Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente Na divulgação Tamo junto É nóis E Mega? Um abração pra todo mundo E senta o dedo no like aí E nós só faz merda, né? Nós só faz merda, né? Tá bom Não, dessa vez foi tu Dessa vez foi tu É, então tá bom, né? Então dessa vez eu me redimo